Mas obrigado, tá? Quando acontecer isso, me avisa que o seu vento tá desenquadrado e recuo. Pessoal, energia cinética está relacionada a quê mesmo? Movimento. Legal. O amigo falou, tá relacionado a trabalho. Tá relacionado a trabalho, eu acabei de falar que até o teorema da energia cinética, né? Então vai certo o que tu falou. Mas o que eu tava esperando era aquilo, era lembrar que quando a gente fala em energia cinética, tem que ter alguma coisa se movimentando. Não se esqueçam, hein? Qual é a energia cinética do giz em relação ao meu corpo? Zero, e pra vocês não. Olha que loucura, a energia cinética depende de onde tá se olhando. A energia é relativa. É interessante perceber isso. Mas olha só que bonito que eu tenho pra esse final de aula. Tu concorda que se eu tenho uma pedra numa certa altura e deixa ela cair, ela adquire energia com a queda? Ou a prova disso é que quanto maior a altura, maior o estrago que essa pedra vai fazer no chão, né? Pra intuir melhor isso, é imaginar uma pedra que tem na tua cabeça. Se cair de pouca altura, ai, nada de mais. Se cair de muita altura, tu morre. Não é isso? É tamanha a energia de impacto que tu morre. Simples assim. Bom, nós sabemos então que tem alguma força aplicada na pedra que realiza? Tra, ou seja, entrega. Beleza. Como é que se calcula trabalho pela forma original mesmo? Força. Vezes distância. Que bonito. Que força é essa que atua na pedra à medida que ela cai? É, tem a ver com potencial irracional. É a força e o peso. Não vou. Que distância que essa força atuou? É a altura em que a pedra caiu, lógico. E o ângulo? Deixa eu ver. Foi pra baixo. E pra onde é que o peso atuou? Pra baixo. Que ângulo é esse? Ah, retas paralelas, o ângulo é zero. Como é que se calcula peso, meu querido? M vezes G. Obrigado. Possego de zero. A partir de hoje, eu não vou mais chamar de trabalho da força peso. A partir de hoje, eu chamarei isso de energia potencial gravitacional. MGH. Tem gente que fala MIG hoje, pra não esquecer. MIG hoje. Certo? Não é o verdadeiro MIG hoje. O verdadeiro MIG hoje eu vou te ensinar só no que vem. Que é MIG mesmo, a letra grega é MIG. Pese G, pese H. Pra calcular a pressão de uma coluna de líquido. Esse é o verdadeiro MIG hoje. Mas pra galera decorar, não tem problema. Tem uma MIG hoje. Certo? Energia potencial gravitacional. Não é o nome dela? É, mas o nome é verdadeiro. Energia potencial gravitacional. É só isso que eu queria. Pra ver se o cara tá acordado, pra que tu te acostume com esse nome. Está relacionado a quê? A energia... Obrigado. Está relacionado a quê? A altura. Basicamente a altura. Se o cara tá no chão, em relação àquele chão, a energia é zero. Eu vou querer que tu faça uma continha. Duas continhas de energia potencial gravitacional, pra tu te acostumando com ela. Tá? Porque eu não posso mais destruir a aula do colega que vem, né? Então vamos lá. É, que bonito. Não é um teorema. Não queria um teorema ainda. Peraí, peraí. O que você já me dá mais pra você, meu amigo? Ó! Anota a tarefa aí, por favor. Pagina 19. Exercícios. 4, 6 e 7, ó. Michael Phelps, legal aquela questão ali? 4, 6 e 7. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até amanhã. Até amanhã.